Oi, gente! Continuando um vlog, sim, é a continuação do vlog anterior. Então, se você não assistiu ou está chegando agora aqui no canal, em todos os vídeos, lá na tela final, tem sempre os dois últimos vlogs antes desses que você está vendo. Então, estou com o pudim no forno, vou agora descascar uma mandioca, porque eu vou acabar perdendo essa mandioca. Assim, eu já aproveito, faço na janta, aproveito que sobrou na jarra ainda, elétrica, que eu tinha esquentado a água para colocar o pudim em banho-maria, já vou aproveitar essa mesma água para coisar a mandioca, é, a mandioca coisada. E daí, sim, eu vou pegar aqui na casa. Como vocês podem ver, o dia vai fazendo, assim, uma bola de neve, mas, afinal, tudo vai, menina. Vamos nessa vibe aqui, cabelo tudo para cima mesmo, já estou suada, só vamos continuar. Até a hora da janta eu termino aqui. Ô, louco, tem que terminar, né? Então, bora lá, vamos para a continuação do vlog, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando eu comprei essa panela, mostrei para vocês que eu comprei no Mercado Livre, né? Pensa numa panela boa, panela que pega pressão bem rapidinho. Gostei bastante, tem link dela na descrição do vídeo. Outra coisa também que eu acabei não mostrando para vocês, muito de pertinho, é sobre essa maquininha aqui que eu preciso agora lavar ela, mas gosto bastante a cor que ficou o cabo dela de eu ficar pegando com a mão suja. Você não precisa colocar força, você não precisa colocar força, é só mais um movimento mesmo, e para mim que tem tendinite, nossa, uma mão na roda. Gosto para lavar o banheiro e gosto também para quando eu vou esfregar coisas, sapatos, sabe esse tipo de coisa assim, que nem a almofada, a mesa, que eu teria que pegar uma bucha e ficar esfregando, que nem no caso eu teria que usar essa daqui, ó, para as almofadas e depois uma outra para a mesa, né? Fui com ela tudo, menina, agora eu só preciso dar uma lavada e colocar para carregar. Ainda tem bateria, ó. Tá vendo? Não é... não dá para fazer grandes limpezas com ela, mas me ajuda muito, muito mesmo. Principalmente no banheiro, na pia do banheiro, que eu já mostrei lá no Instagram, que cria um tipo de um mofinho. No ralo oculto do banheiro também me ajuda muito. Gosto bastante dela, paguei 25 reais na Shopee, penso do jeito que me ajuda isso. E agora, vou pegar aqui, que tá desse jeito, ó. Ó, tá bem sujinho, já levantei o tapete ali, ó. Tá vendo? Para mim, varrei aqui, porque eu acabei molhando minha vassoura, na hora que eu tava lavando o quintal. E daí eu falei assim, ah, não vai dar para mim varrer o tapete com a vassoura, não é que eu vou sujar o tapete. Então, agora, começar aqui e só para a hora que eu realmente terminar aqui. Música 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 Limpei todo o armário, se vocês repararem no vídeo, não limpei esses vidros aqui espelhados. Então, agora, vou fazer a misturinha que eu vi lá no TikTok, que eu comentei no vlog anterior, e vamos ver se para de deixar essas digitais aqui, porque a promessa dessa misturinha é justamente isso. limpa o vidro, limpa o vidro e não deixa mais as digitais, vou mostrar de pertinho para vocês o jeito que está. Olha, aqui, cada vez que eu faço isso, deixa eu pegar o ângulo certo para mostrar para vocês, mas está dando para vocês perceberem a quantidade digital que tem aqui, ó, deixa eu pegar o ângulo, olha, tá vendo? Tudo isso aqui é marca de dedo, ó. Então, vamos ver se funciona essa misturinha, se funcionar, nossa, vai me ajudar muito, porque, que nesse, ó, eu esvaziar a lava-louça já é o suficiente para ficar com essas marcas de dedo. Então, bora lá para a misturinha. Então, vamos lá, ó, meia xícara de água, o negócio está limpo, ó, não tem nada aqui dentro, meia xícara, se eu continuar derrubando, vai ser zero xícaras, né? Mas vamos tentar. Duas colheres de detergente, ela não fala se tem que ser neutro, não fala nada, só fala duas colheres de detergente. E duas colheres de vinagre de álcool. Dá uma misturadinha assim, ó, e bora lá testar. Peguei um paninho novinho, ó, e vamos lá testar se realmente vai funcionar. Eu acho que nesse ângulo aí dá para vocês, é, verem bem. Ó, limpar, limpou com uma facilidade enorme. Agora, vamos ver se, para o que eu quero mesmo, é não deixar a marca de dedo. Ó, vamos ver? Gente do céu, não fica. Não fica. Deixa eu segurar aqui, ó. Ó, ó. Vocês estão escutando o barulho, eu raspando o dedo aqui? Nossa, achei a misturinha perfeita. Vou, vou levar para a vida. Levar para a vida isso daqui. Porque o Limpa Vidros não tem esse poder. Nossa, eu simplesmente amei, 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 amei. Vou passar aqui, vou passar no meu micro-ondas que também é espelhado. Eu estou tão impressionada que eu vou fazer com a câmera mais de pertinho para vocês verem, ó. Ó, estou colocando, ó, o dedo em tudo. Vocês estão vendo, ó? Ó, não tem marca de digital nenhuma, ó. Posso arrastar o dedo, ó. Não deixa marca nenhuma. Menina, testa aí e me conta. Eu fico imaginando se isso aqui deve funcionar no vidro do box também. Eu vou testar para ver se funciona. Porque se não deixa de digital, no espelho do banheiro talvez não embasse, enfim. Na prática de folatório, vamos passar um pano nesse chão que só está faltando isso. Já tirei pó de tudo, tirei tê de aranha também. Não fiquei mostrando para vocês para não ficar muito cansativo o vlog, sabe? E, ah, deixa eu mostrar, o pudim ficou pronto também. Ó, pudim está pronto, está assadinho, está até moreninho, bem moreninho aqui do lado. E a mandioca, está na água ainda que eu não tirei, ó. Mandioca também ficou pronta. A mandioca estava com uma casca muito fininha, estava difícil de descascar ela, sabe? Mas, já terminei isso daqui e já vou passar um pano na casa. E não são nem quatro e meia da tarde ainda. Deixa eu ver que horas são, já falo para vocês. Agora são quatro e dez. Então, vou só passar um paninho aqui. Vocês já cansaram de ver? Eu volto com tudo limpo. Decoração nova. É isso. E a decoração nova está fazendo o quê? Pedindo petisco que acabou. Antes de eu sair para comprar o petisco do gatinho, deixa eu mostrar para vocês. Ó, voltei o tapete, o chão está bem limpinho. Isso aqui que vocês estão vendo é um quebrado no chão. E o resto é sombra da cadeira. E, olha, troquei os tapetes, está tudo bem limpinho. E agora, tem que ir, né, Didi? O que você quer? Que acabou. Petisco, né, filho? A mãe vai lá comprar, tá bom? Vou lá, então, depois já volto, tomo um banho, lavo meu cabelo e bora para o terceiro turno, né? Saindo de casa, vou pegar um traquinho desse. É brincadeira? É sobre isso? Beto acabou de me ligar lembrando que eu tenho que pegar o remédio dele. Beto toma remédio controlado, sabe? Ele tem problema de circulação, então todo dia ele tem que tomar remédio. É isso, bora lá, então, pegar o remédio do Beto. O Zé do Pudim chegou, está contra a luz, vocês não estão enxergando direito ele. E o que acontece? Olha o celular dele, o celular dele não para. Tive que baixar essa porta aqui, porque o vento está tanto, que já voou a sujeira tudo para cá e eu não acreditei a hora que eu vi. Eu não acreditei a hora que eu vi. E não sei se eu baixo essa também, vou esperar, como fala? Esperar anoitecer, porque eu não gosto de ficar no lugar escuro, sabe? Tem caustrofobia. Agora sim, vou tomar banho. Peguei o petisco, peguei o remédio dele. O remédio que ele toma é esse daqui, ó. É o Silostazol de 100. Ele toma esse e o AS todos os dias. Banho tomado, cabelo em sopa. E daqui pra frente não posso mais gravar muito pra vocês. Porque o Beto está assistindo, sério. O Beto é surdo, é surdo mesmo. Ele fez o exame e ele é surdo de verdade. Quanto você tem mesmo porcentagem de coisa? 60% parece que ele já perdeu de audição. E ele é surdo, surdo de verdade, ó. Tá ali, ó, como se nada estivesse acontecendo, comendo maçã, na dele ali, e assistindo a série aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Vou começar a minha janta. Deixa eu acender aqui que ficou tudo escuro. Vou começar a minha janta. Depois da janta pronta vai ser arroz, feijão, bife e mandioca frita. Aí eu já desenformo, vou desenformar o pudim já. Porque daí se tiver que derreter a calda, já derreto agora. A imagem fica muito ruim esse horário pra mim gravar pra vocês. Mas eu mostro a jantinha pronta pra vocês. E esse pudim aqui, não tem muito erro, não. Ele não é de rachar, sabe? Ele fica bem firminho. E eu acho que eu vou acabar fazendo mais calda. Porque pra mim o mais gostoso do pudim é a calda. Porque o pudim em si mesmo, esse daqui, porque o pudim de doce de leite, de leite condensado, eu gosto. Agora esse pudim aqui, só desce se tiver bastante calda pra mim, sabe? Não sou muito fã dele, não. Mas tô vendo a calda aqui, ó. E... Opa! Continuar assim eu vou quebrar ele. Tô vendo a calda aqui, tem bastante calda ainda. Deixa eu posicionar aqui. Dificilmente ele quebra, tá vendo? Eu vou coisar essa calda aqui, derreter essa calda. E enquanto isso, esse daqui fica na geladeira. Depois eu só coloco mais calda aqui em cima. Ficou bem durinho, tá vendo? E agora eu vou começar a minha janta. Ficou pronta? Então temos bife, mandioca, aí, o suplaco eu escolhi, foi esse daqui, olha. E ontem, na hora da janta, foi macarrão. Então sobrou macarrão e feijão tá ali. E essa vai ser a jantinha de hoje. E deixa eu mostrar pra vocês a textura do pudim, o jeito que fica. Com uma mão só, oremos pra que dê certo. Olha. Tá vendo? A texturinha. Essa parte de baixo aqui, é todinho o coco, tá vendo que tá com uma... O celular tá fazendo sombra, mas tem uma textura diferente, é o... O coco. Com um pouquinho de calda, fazendo tudo sujeira na mesa. Essa sou eu. Vocês não têm ideia da perfeição que tá essa lua. Pena que aqui no celular fica assim, ó, é coisado, é embaçado. Mas, pensa numa coisa mais linda que está essa lua. E estava ali no Face agora, acabei de ver que está tendo uma queimada bem forte aqui, pertinho aqui da minha casa, que eu moro próximo à rodovia, né? E fechei as duas portas. Olha a diferença da porta pintada pra porta não pintada. E acabei de fechar, porque já começou a cair queimada no quintal que eu lavei hoje. É sobre isso. Agora vou dar um jeitinho aqui nessa pia, como eu falei pra vocês. eu estou tentando pegar o hábito de não deixar a louça para o dia seguinte. Oremos, né? Porque eu não ligo, porque eu não durmo na pia, eu durmo na cama, né? Então, pra mim, a pia tá desse jeito, tanto faz. mas pra amanhã ficar menos, já vou dar um jeitinho nessa louça, colocar aqui na lava-luça rapidinho e já ajeita tudo. Pia desocupada, agora esperar secar sozinha. A louça depois eu já aguardo antes de dormir. Missão cumprida de hoje. E dia seguinte por aqui, passando só pra finalizar esse vídeo com vocês, esse vlog, já deu a minutagem que vocês gostam de assistir. Espero que vocês tenham gostado. Se você puder me ajudar, deixando seu like e um comentário, é uma ajuda pra mim que vocês não têm noção. Então, fiquem com Deus. Beijo. Até o próximo vídeo. Fui.